Oi, poupadores! Olha só, gente, que eu vim mostrar pra vocês hoje a minha economia caseira juntando dinheiro, gente. Olha só quantos cofres! E vocês? Já pouparam hoje, gente? Olha só que linda, gente! Olha só! Eita! Poupando dinheiro, gente! Já pouparam dinheiro hoje, gente? Olha só que belezura de economia, gente!